Fala rapaziada, Valério Guicho começando um videozinho novo no canal Bom dia, boa tarde, boa noite Pra você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí Deixa o like, curte, comenta, compartilha Dá aquela fortalecida pra nós aí Tamo aqui no posto, aqui dando aquela enchida no tanque Abastecendo o sócio, né? Sócio majoritário ultimamente Já fiz uns vídeos mostrando pra vocês, né? Vou dar um 360 aqui no posto Já fiz uns vídeos mostrando pra vocês aí como é abastecer o sócio Como é manter o sócio nos dias de hoje, é que tá difícil Nosso frete fica todo no diesel, é tubarãozada que tá aí na rodagem Aí sabe do que eu tô falando, ou é pedágio ou é combustível Então vou mostrar pra vocês aí quanto é pra encher o tanque da pezinha 400 litros pra rodar em 1100 quilômetros Tá difícil aí, tubarãozada Mas beleza, né? É o que eu sempre falo A gente tem diesel na veia, a gente faz o que gosta A gente tá trabalhando aí pra ser feliz e pra ter nosso sustento Então vou mostrar pra vocês aí Quanto deu pra encher o tanque Beleza? Tá aí a mercadoria Tá aí a pezinha, carregadinha Faz um descarregamentozinho ali Vou mostrar pra vocês aí Quanto é pra encher o tanque da mercadoria, ó Tanquinho cheio Quanto que deu aí, chefia? 1850 1850 reais Isso aí É pra rodar uns 1100 quilômetros aí Então rapaziada, acabei de mostrar pra vocês o abastecimento aí A pedido, né? A pedido de quem tá inscrito no meu canal Em consideração ao que eu falei que eu vou fazer Que é postar as coisas Eu sei que eu vou abrir um pouco da minha privacidade aí Mas eu vou falar Eu coloquei 362 litros de combustível Certo? O caminhão faz 2.7 Então vai dar 800 e pouco 900 quilômetros Eu não fiz a conta Eu tô dirigindo Não, vai dar É, vai dar 977 quilômetros Acabei de fazer aqui 977 quilômetros Aí você cobra em torno de 5, 6 reais Dependendo do lugar Por conta de pedagem Desses 1850 Você vai fazer uns 4,5 4.500 reais Mais ou menos Então Isso sem tirar pedágio Sem tirar desgaste do caminhão Sem tirar o dinheiro do motorista Porque mesmo eu sendo o dono Eu tenho que tirar o dinheiro do motorista Porque eu tô dirigindo Mesmo eu como patrão Eu tiro o dinheiro do motorista Pago pra mim Ou pago pro motorista Então pra vocês verem aí, ó Meio a meio A despesa Se fizer 5.000 E não acontecer nada 2.5 2.700 foi do caminhão 2.300 ou 2.5 É do dono Pra vocês verem aí Como tá difícil manter o caminhão Aí você pega uma ferramenta aí De 450 500, 500 mil Ah, mas 10.000 Pra você pegar e ver o que você vai fazer Ótimo Outro carro aí Que é muito bom Que as pessoas Curiam bastante HR Eu vou fazer um outro vídeo Depois mostrando Pra vocês aí E aí É muito bom Eu vou fazer um outro Beleza Mas o custo dele é menor E o investimento é muito menor Então eu vou explicar depois com calma Caminhão a caminhão Por enquanto eu vou soltar esse aqui Vou mostrar isso pra vocês Estamos carregadinhos aqui, rodovia Castelo Branco E é isso Beleza O custo é muito alto, o custo operacional é muito alto Pra manter um bitruque Eu tenho vontade de comprar uma caeta Tô mudando minha habilitação Tô tirando a categoria E Falta eu fazer a prova Assim que eu conseguir pegar minha habilitação na mão Eu vou ver o que eu faço E aí eu vou estar compartilhando com vocês Mais essa nova experiência aí Por enquanto a minha é AD A é moto, D é caminhão Quero AE Que é carreta Pra que eu não sei né Espero que dê certo Todo mundo sonha né Então eu vou viver mais esse sonho Beleza rapaziada Valério Guincho aí dando mais uma dicasinha no canal aí De valores né Porque todo mundo acha que quem tem caminhão Tá com burro na sombra Às vezes você com seu salário aí de 4, 5 mil aí 3 mil Sei lá quanto você deve ganhar Trabalhando de motorista Eu sei que os meus ganham essa média 3, 4 Como tem comissão Às vezes 5 mil reais por mês Ganha mais que eu se for ver Mas estamos aí na luta né Os meninos vão ficar bravos Porque eu revelei o salário deles agora Mas não tem problema né Só um comentário Tem muita gente que sonha em deixar de ser empregado E comprar o seu caminhão Tem muita gente que sonha Sonha lá na frente né Assim como eu sonhei também Como eu sonho Porque eu tenho 3 Mas eu não tenho nenhum Então eu queria ter mais Quem tem um Quem tem dois Não tem nenhum Tem um ditado Quem tem três Tem um E assim vamos indo Eu sonho em comprar minha carreta Não queria vender nenhum dos caminhões Mas se precisar sacrificar um Eu vou sacrificar Eu quero beber essa água Que é o que eu sempre falo Quero Quero ter uma carreta Experimentar E vamos ver o que que vai dar Pode ser que não dê certo Pode ser que dê Mas eu só vou saber Se eu viver esse momento Né E você que não é inscrito Valério Guicho Se inscreve no nosso canal aí Dá uma força Ativa o sininho aí Vai tá chegando as notificações Sempre que a gente postar vídeo Tamo tentando postar vídeo diário Comenta Curte Compartilha com os amigos aí É mais um sonhador aqui Mais um Um caminhoneiro aí Um guincheiro da rodagem Valério Guicho aí Fazer mais um carregamentozinho Da Mota Niveladora A tal da Patrol Ficou o cabo de aço Puxar Puxar no cabo de aço aí A maquininha pesa umas 13 toneladas Puxar no cabo Patrol Mota Niveladora Essa máquina eu trouxe lá de Curitiba Alguns anos atrás Agora o cliente vendeu Tá fraco o serviço Vendeu Nós vamos fazer a entrega Olha ele lá O redutor tem que ser macho O guinche tem que ser macho Pra puxar Calor hein Tá calor Tá quente Mesmo esquema de sempre Correntinha pra trás Outra corrente pra trás Corrente pra frente lá Com esticador Puxei no cabo Cabo de aço Puxando pra frente Maquininha pesa umas 13 toneladas 14 Tem como eu saber exato Por se tratar de uma maquininha Um pouco mais antiga E é isso aí Mais uma pra conta Carrego de ré Porque meu eixo traseiro É espaçado Como vocês conseguem ver ali Tipo Vanderlei Então fica bem distribuído Do bitruque Até a tração Fica o maior peso da máquina A máquina fica bem distribuidinha Me perguntaram Por que eu carrego de ré Então Tô dando essa explicação Já com a máquina em cima Patrol Coloquei uma correntinha Puxando pra frente O cabo de aço Puxando pra frente Duas correntes pra trás E é isso aí Só acelerar o carrão Fazer a entrega Pôr o dinheiro no bolso Valério Guicho Facção do Guicho Mais uma pra conta Maquininha carregada Amarrada Marmitinha já chegou Que eu pedi pra entregar Tô esperando o rapazinho Chegar aqui Olha lá Chicletinho Tô aqui perto da minha casa Chegou da escola Se trocou Agora chegou Onde você vai? Trabalhar com você Meu Deus do céu Vambora? Vambora Partiu? Partiu Trouxe até a aguinha? Aham Caramba Vambora então Cara não para nem pra comer Marcos Parar é pros fracos Ó Carninha já vem cortadinha Olha o trânsito Aproveitar Quem nunca Aproveitar que tá no trânsito Já vou andando Já vou me adiantando Ó Beleza? Vambora 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 É, Tubarãozado, tá eu aqui na Marginal Tietê mais uma vez, São Paulo, tudo parado, ó meu ajudante, pra isso que ele veio, aí ó, contando carneirinho, tá ruim? Tá ruim, Tubarãozado? Vai é pai ou é palhaço? Cê tá doido, capricho, hein? Olha o capricho do homem no baú, é bonito, a gente tem que mostrar, né? Fala a verdade, 113, uma lenda. Uma lenda, hein? Chique demais. Lá vem ele com seu talãozinho de multa, ó lá, lá vem ele. Mutinha, vai dar uma mutinha? Vai dar uma mutinha, o que que cê quer? Dormiu a tarde inteira e quer sorvete, pode deixar assim. Tem aqui, ó, dormiu a tarde inteira e quer um sorvetinho? Aí fica fácil trabalhar desse jeito, né? E lá vai ele. E uma água gelada? Lá vai ele. Vamos aqui. E ele com o talãozinho de multa dele afiada, tá na fila. Como quem trabalhou foi ele, né? Ele que trabalhou, então é ele que merece, ó. Né, Pietro? Como eu trabalhei pouco, ó, o meu é esse. Olha o dele. Tá gostoso? Trabalhou mais que eu, aí eu só ganho a casquinha, ó. Toma logo que ela tá tomando, vai derreter. Vamos aqui de castigo, esperando o meu amigo Rodrigo trazer o controle. O portão da empresa, acabou de chegar, graças a Deus, cansado, com sete horas da noite. Chegou aí, ó, com Deus me livre. Na atividade, Valério Guicho, na atividade. Aqui na Rodovia Raposo Tavares, ó. O guincheiro mais bonito da região, ó. Chegou pro controle. Salve! Salve! Bora! Falou, Rodrigo, valeu! Vambora! Olha aí! Enquanto isso... Como que ele tá? Cadê a luz daqui? Isso é folgado, hein, cara? Ó! Falou que essa cama aqui é melhor que a dele. Não avisa não, viu? Falou que essa cama é melhor que a dele. Quer morar aqui agora? Aham. Aí, rapaziada, a vida de tubarão não é fácil, não. São nove horas da noite. Acabamos de chegar em casa. Vou entrar. Vou jantar. Vou tomar um banho e vou pro berço. E, ó, rapaziada, você que chegou agora, se inscreve no canal do meu pai aí pra fortalecer. E é isso aí. Tudo de bom? Tudo de bom. Rapaziada, tubarãozinho falou tudo aí, né? Então, bom descanso pra vocês aí. Compartilha, curte, comenta, ativa o sininho. E tchau, obrigado! Obrigado! Obrigado.